A CIDADE NO BRASIL Ah, cara Cara eu também O meu Não, nada a ver Não, mas... Nada a ver, cara Vamos tirar e discordar, para adivivar as duplas aí Feito Discordar Eu e Dije Tá, como você vai até molhado Tá Molhado Molhado Ah, seco! É o costaco É o costaco Ah, bem! Bem! Bem demais! Tava no outro? Não tava, não tava no outro! Não, 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 não! Trega os tacos, seu nosso Ah, moleque! Mais uma! No ar, no ar! Ah, 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 ah! Ei, pênalti não dou cruzada! Pênalti não dou cruzada! Pênalti não dou cruzada! Vem, vem, vem! Pênalti não dou cruzada! Pênalti não dou cruzada! Derruba, pai! Derruba, pai! Derruba, pai! Vai, sai! Sai fora, rapaz! Agora, hein! Vai lá, vai lá, vamos virar esse jogo! Vai lá, vai lá, vai! Vai lá, vai lá, vai! Bem, bem, quase! Leva o balão! Fui pertinho ali, cara! Desceu lá! Desceu! Desceu! Lá para baixo! Falei a bolinha, pô! Já tomou um refri, né? Não, refri! Eu tenho mais lugar! Vamos lá, vamos lá! Corra! 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 Corra!